Equipe Ferrari roubando engenheiros da Mercedes e da Red Bull? Será que agora a equipe italiana voltará a ser campeã? Vamos comentar sobre isso neste vídeo, então já deixa seu like e bora para o vídeo de hoje. É, meus amigos e amigas, a escuderia Ferrari promete vir forte para esta temporada. E diante do desejo de voltar a ser campeã, algo que não acontece desde o início dos anos 2000, a equipe italiana estaria apostando todos os seus recursos num novo carro para esta temporada de 2022 da Fórmula 1. E de acordo com o jornal italiano La Gazzetta del Sport, a escuderia Ferrari teria contratado engenheiros da Mercedes e da Red Bull para trabalhar ao lado da sua atual equipe de design, visando fazer um carro extremamente forte para que a equipe possa vencer novamente neste ano. A equipe italiana também estaria trazendo de volta o Rory Barney, o design-chefe que esteve em Maranello durante o seu período de sucesso no início dos anos 2000, quando a equipe italiana ganhou seis títulos de construtores e cinco campeonatos de pilotos. Bom, agora precisamos aguardar o período de testes da pré-temporada para vermos se realmente a escuderia Ferrari vem forte para voltar a ganhar e dar alegria à sua torcida. Mas eu já quero saber a opinião de vocês, meus amigos e amigas. Vocês acham que a Ferrari tem chance de ganhar o Mundial de Construtores de Pilotos nesta temporada de 2022 da Fórmula 1? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Se curtiu o vídeo não esqueça de deixar o seu like e voltamos em breve com mais notícias do mundo da Fórmula 1. Um forte abraço e tchau! Tchau!